Parceira, estou ansioso para o nascimento dos nossos dois filhos, mas não podemos esquecer também que aquele guardião Tiranossauro Rex nos avisou dizendo que um de nossos filhotes vai nascer especial e poderoso. Você acredita nisso parceira? Parceiro, eu não acredito nisso não parceiro, eu duvido muito, eu acho que eles vão nascer normal, mas aquele guardião Tiranossauro Rex nos deu tanta certeza dizendo que um de nossos dois filhotes iria nascer um Tiranossauro Rex poderoso. Eu não acredito nisso não, pois eu nunca ouvi falar disso, mas eu também estou muito ansiosa para o nascimento deles, espero que eles nascem juntos. Concordo com você parceira, eu não acreditei no que aquele guardião Tiranossauro Rex disse não, ele é muito mentiroso, os nossos filhos precisam somente nascer com saúde e vir ao mundo. Eu não acredito nessas coisas não, então meus filhotes saem logo desses ovos, o papai e a mamãe estão ansiosos para ver vocês. Olha parceiro, um já está nascendo, olha, ai que coisinha mais linda parceiro, vá, choque meu filho, venha, a mamãe está ali vindo, olha que coisa mais linda parceiro, está nascendo. Opa, ai mamãe e papai estão vindo vocês, ai calma aí, calma aí, estou conseguindo sair, vai, isso, ai papai e mamãe também estou muito ansioso para conhecer vocês, estou conseguindo sair, upi, saí papai e mamãe, oi papai e mamãe, tudo bem? Sim, ai que estou muito feliz que nasci e estou conhecendo vocês. Oi filhotinho, seja muito bem vindo ao mundo, eu sou o seu papai e aquela ali é a sua mamãe e estamos aqui para proteger você e o seu irmãozinho que eu estou achando estranho que ainda não chocou, está demorando, mas vamos aguardar o nascimento dele também. Verdade parceiro, estou achando estranho, o nosso outro filhotinho ainda não chocou, era para ter chocado logo agora depois que este aqui nasceu, mas tudo bem, eu acho que isso é normal. Ai meu amor, estou feliz que você nasceu, a mamãe está muito feliz e vamos cuidar muito bem de você, algumas horas depois... Papai, mamãe, estou achando estranho também, faz horas que eu já choquei e meu irmãozinho ainda não chocou, papai e mamãe, por que será? Era para ele ter chocado, ah não, e agora? O que vocês estão achando disso? Verdade parceira, verdade filhotinho, o seu irmão está demorando de chocar, por que será mesmo? E agora? Ah, agora que estou lembrando, parceira, ô parceira, será que aquele, Tiranossauro Rex Guardião, o que ele falou é verdade? Que um de nossos filhotes iria nascer diferente, especial e poderoso? Será que é verdade? Será que é ele, o nosso segundo filhote que vai ser especial e poderoso? Vamos aguardar para ter certeza. É parceiro, será que é verdade? É, estou começando a acreditar nisso, viu? Eu não estava acreditando, mas eu nunca vi um ovo demorar tanto de chocar. Nunca vi, já vai anoitecer e ele ainda não chocou, ai, a mamãe já está preocupada, então anoiteceu. Parceiro, eu já estou ficando preocupado, nosso filho ainda não chocou, será que ele está morto dentro desse ovo? Não, 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 eu não posso, tem um pesadelo desse, o nosso filho precisa chocar, parceiro, faça alguma coisa. Calma, parceira, precisamos manter a calma, calma, não mostre nervoso e nem preocupação, pois o nosso primeiro filhotinho está aqui na nossa frente. E o nosso segundo, eu sei que irá chocar, vamos aguardar. Mamãe, olha, o meu irmãozinho está nascendo, mamãe, ah, oba, até que fim! Ai, estou nascendo, calma, ai, 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 consegui nascer, ai, papai, ai, mamãe, nasci! Graças a Deus, que você nasceu, filho, você demorou muito de nascer, mas ele está normal, ele não tem nada de diferente. Hum, é, estou achando que não teve nada a ver com o que o tiranossauro rex guardião falou, que um de nossos filhotes iria nascer diferente, especial e poderoso. E eu não estou vendo nada de diferente no meu filhote. Ufa, nossa, graças a Deus, graças a Deus que o meu filho nasceu, eu estava pensando que ele estava morto. É, estou achando que não tem nada a ver com o que o guardião tiranossauro rex nos disse. Ele estava mentindo, ele estava louco, só pode. Agora, vamos aproveitar os nossos filhos, parceiro, vamos dar de alimentar para eles, vamos cuidar muito bem deles, né, meus amores? A mamãe está muito feliz e aliviada. Irmãozinho, estou feliz que você nasceu. Olha, pode contar comigo para o que você quiser, tá bom? Eu e você vamos ser muito unidos, muitos e muito unidos, tá bom? Eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com você e nem você comigo, tá bom? Combinado? Combinado, irmãozinho, pode deixar. Eu estou sentindo uma coisa estranha, mas eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com você. Eu demorei de nascer, não demorei? Agora vamos brincar, vamos aproveitar. Então, se passaram 10 anos. Irmãozinho, eu sinto tanta saudade dos meus pais. Nossa, eu lembro daquela época em que nós dois brincavamos quando éramos pequenos. Você lembra? Ai, que saudade dos meus pais. Eles nos trazem tanta falta. Pena que a nossa mamãe foi caçada por um dragão inverno. E o meu papai morreu de doença. Nossa, estou muito, muito triste. É, mas é assim mesmo, irmãozinho. Temos que, temos que ser assim. Temos que ser felizes. Agora, o nosso papai e a nossa mamãe estão em um bom lugar. Você lembra daquela história que eles nos contou? Que um Tiranossauro Rex, guardião, chegou pra eles e disse que um de nós dois iria nascer especial, poderoso e diferente? Tu viu que mentira? Olha que mentira que esse guardião Tiranossauro Rex inventou para nossos pais. Até hoje, eu sou normal e você também. Verdade, irmãozinho. Estou com fome, você está? Também estou, mas hoje você esqueceu que é a minha vez de caçar, então fique aí que eu irei caçar alimento para nós dois. Combinado? Não saia daí não. É, hoje é a minha vez de alimentar o meu irmão. Estamos unidos para sempre. Tome aqui, seus velociraptos. Ah, está correndo atrás do bichinho ali. Deixa lá, deixa lá. Vou atrás de... Ai, meu Deus. E tá. E... Oh, gente. Coitado do bichinho. Coitadinho. E... Nápia. Toma aqui. Nem venha, nem venha, nem venha, nem venha. É, vou continuar caçando alimentos para o meu irmãozinho. Que fome. Que fome. Aqui nessa floresta não tem nada de gostoso e saboroso. Estou com fome. Eu preciso me alimentar. Mudei para essa floresta tem pouco tempo. Eu quero caçar algo grande e saboroso com muita carne. Vou procurar. Se eu não encontrar, vou para outra floresta. Olha o que eu vejo aqui na minha frente. Se não é um tiranossauro rex, irei caçar ele mesmo. Oi, seu tiranossauro rex. Eu sei que você não me conhece. Estou com muita fome e irei caçar você agora mesmo. Meu Deus. Que criatura é esta? Ai, meu Deus. Não, 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 não. Me deixe em paz. Sua criatura horrenda, estranha. Quem é você? Meu Deus, eu nunca vi uma criatura tão feia igual a você. Não, você não vai me caçar. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Saia daqui. Socorro, socorro. Não adianta gritar socorro. Ninguém vai lhe socorrer. Estou com fome. E você vai ser o meu alimento agora mesmo. Ufa, consegui caçar algumas coisas. O que é aquilo? Meu Deus. Ainda bem que eu cheguei. Que criatura é esta? Quem é você? Você não vai caçar o meu irmão, não. Saia daqui. Deixe o meu irmão em paz. Quem mexe com o meu irmão vai se ver comigo. Some daqui, sua criatura estranha. Quem é você? Metade cobra, metade leão. Deus é mais. Saia daqui, criatura feia. Olha, vejo que tenho mais alimentos por aqui. Dois tiranossauros rex. Vai ser um prazer eu caçar vocês dois. Primeiro vai ser você que você é o ousado. Hum, vou caçar você. Irmão, se afaste, irmão. Vai, irmão, se afaste. Ai, meu Deus. Essa criatura não pode machucar nós. Ai, estou começando a sentir algo estranho. Ai, meu Deus. O que está acontecendo comigo, irmão? Se afaste, irmão. Ai, ai, ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, que isso? Ai. Meu Deus, o que eu sou? O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Ai, meu Deus. Vou caçar você. Tome aqui as espadas. Consegui. Matei ele. Eu dei uma facada nele. Quem eu sou? O que aconteceu comigo, irmão? Olha para isso. Várias facas. Quem eu sou? Ih. Meu Deus. Eu sou um tiranossauro rex. De espada. Eu matei ele com uma espada. Irmão, você está bem? Olha, irmão. Eu estou achando que aquela história que o tiranossauro rex, guardião, falou para o meu papai e para a minha mamãe que um de nós dois iria nascer especial. E eu sou esse tiranossauro rex especial. Mas, irmão. Será que eu irei voltar à minha forma normal? Acabei de derrotar esta criatura estranha que eu nunca vi por aqui. Irmão. Ainda bem que eu lhe protegi. Irmão, olha, quero lhe apresentar a minha mais nova namorada. E temos também uma novidade para dar para vocês. Para você, meu irmão. Eu vou ser papai. Já pensou que maravilha e que felicidade, irmão? Mas isso não quer dizer que eu irei lhe abandonar. Vou estar do teu lado e vou lhe proteger. Pois eu lhe prometi. E você vai ficar conosco. E vai ser Titio. Você está feliz com a novidade, meu irmão? Nossa, meu irmão. Estou muito feliz por você. Parabéns. Você vai ser papai. E eu vou ser Titio. Que felicidade. Estou aguardando já que nasça logo o seu filhotinho. Dias depois, a mamãe Tiranossauro Rex colocou o seu ovinho. E então, o que vocês acham? Será que deste ovinho vai nascer um Tiranossauro Rex de espadas também? Vamos descobrir já já. Você está vendo aí, irmão? Meu filhotinho está prestes a nascer. Ah, não vejo a hora do meu filhote nascer. Estou ansioso. Mas vocês acham que o meu filhote vai nascer igualmente a mim de espadas? Pois a lenda dizia que o guardião Tiranossauro Rex disse para os meus pais que um dos filhotes deles iriam nascer diferente. Então sou eu. Eu evoluí para um Tiranossauro Rex de espada para salvar a vida do meu irmão. Será que o meu filhote vai nascer desta forma também? Bem, eu não sei não, irmão. Mas olha, olha para o ovo. O seu filhote já está chocando. Vamos, vamos observar, bem. Bem, olha que coisa mais linda chocando o meu sobrinho. Venha, sobrinho, ao mundo. O seu titio está aqui ansioso para que você nasça e choque logo. Vai. É, parceiro. Eu acho que o nosso filhote não vai nascer igual a você. A não ser que quando ele esteja na fase adulta se transforme assim. Mas creio que não. Ah, meu filhotinho, nasça logo, vá. Encontrei quem eu estava procurando. Quer dizer que foi um daqueles Tiranossauro Rex que derrotou o meu irmão, que nunca mais retornou para casa. E hoje estou aqui para me vingar de um daqueles Tiranossauro Rex que matou o meu irmão. Vou me vingar de uma vez por todas. E é agora mesmo. E eu irei aproveitar para matar a minha fome. Parceira, você não está esquecendo? Na verdade, estamos esquecendo de dar alimento para o nosso filhote que já está chocando e não temos nada aqui para dar de alimentar para ele. Irmão, preciso de sua ajuda agora. Fique aqui cuidando do nosso filhote enquanto eu e a minha parceira iremos caçar alimentos. Eu aproveito e trago alimentos para você também, irmão. Por favor, cuide do nosso filho. Preciso de sua ajuda. Vamos, parceira. Precisamos caçar alimentos para dar de alimentar para o nosso filhote. Filhotinho, que coisinha mais linda. Meu Deus. Vamos ver ele terminando de chocar. Vamos. Ai, papai, estou conseguindo chocar. Ai, isso. Ai, consegui sair, papai, mamãe. Tudo bem com você? Estou muito feliz de vir ao mundo e conhecer os meus pais. E quem é você? Você verde aqui do meu lado. Quem é você? Eu sou o seu titio, coisinha linda. E vou agora cuidar de você, pois os seus pais vão caçar alimentos para trazer para você comer, que eu sei que você deve estar fomento. Pode ir, irmão. Eu cuido do seu filhotinho, meu sobrinho lindo. Oba, que legal. Eu já nasci e tenho titio. Poucos têm essa sorte de nascer e ter um titio. Ai, que bom, titio, que você vai cuidar de mim. E eu estou muito fomento mesmo. Estou com muita, muita fome. Vamos, parceira. Vamos caçar alimentos para o nosso filhote. Ai, estou muito feliz. Ainda bem que eu tenho meu irmão para poder me ajudar. Eu vou caçar muito, muito, muito alimento para o meu filhote. E dar de alimentar para ele, pois ele é o meu herdeiro. Meu filhotinho, a coisa mais linda. Vamos, 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 parceira. Não quero demorar, pois aqui é perigoso. E qualquer coisa que acontecer com o meu filhote, eu acabo com a criatura. E dou muita... E solto muitas facadas nele. Sobrinho, fique brincando aqui pertinho do titio. Não vá para longe não, hein? Agora é a minha oportunidade de me vingar do que eles fizeram com o meu irmão. Vou acabar com ele. Vou matar o filhote e vou esperar o outro para poder me vingar também. Eu vou acabar com você. Toma aqui, seu tiranossauro Rex. Não adianta. Não adianta me enfrentar. Eu vim para me vingar. Vim para me vingar do que você fez com o meu irmão. Você estava pensando que eu não iria conseguir acabar com você. Que eu não iria voltar para vingar a morte do meu irmão. Pois foram culpa de vocês que o meu irmão não retornou para casa. Toma aqui. Ai. Não, não, não. Eu não posso deixar ele me derrotar. Igual o meu irmão. Volte aqui. Ai. Eu vou acabar com você. Ficou empacado aí. Não adianta proteger esse filhote. Pois ele eu matarei depois. Ai. Eu vou conseguir acabar com você. Venha cá, venha. Venha cá. Eu vou conseguir acabar com você. Venha, venha, venha. Venha me enfrentar aqui, venha. Eu quero que você venha atrás de mim. Vou lhe dar o seu. Venha. Não adianta rugir, não. Eu vou acabar com você. Eu quero que você venha para cá, para baixo. Não adianta proteger o filhote. Ai. Eu vou conseguir acabar com você. Ah, consegui acabar com ele. Agora é a sua vez, filhotinho. E vou esperar os seus pais retornarem para eu acabar com você também. Vou lhe matar. Vou me vingar de todos que mataram o meu irmão. Não, não. Você matou o meu titio. Não me mate, por favor. Não me faça nada. Papai, cadê você para me proteger? Tire suas patas imundas do meu filho. Ai, saia daqui. Você de novo aqui. Deixe o meu filho em paz. Ninguém mexe com o meu filho. Ninguém. Ninguém. Eu vou acabar com você. Pois eu sou o Tiranossauro Rex de espadas. Eu vou acabar com você. Ih, toma aqui. Ah, seu maldito. Eu vou acabar com você. Você se meteu com a minha família. Eu vou acabar... Eu me recupero muito fácil dos ferimentos. Pois eu sou o Tiranossauro... Não. Minha esposa, não. Não, não, não. Não, não, esposa. Não, parceira. Você não pode morrer, parceira. Não, não, não. Não, não, minha parceira. Não. 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 Não acredito. Não, minha parceira. Você matou minha parceira. Agora eu acabo com você. Agora sim. Agora sim. Você vai se ver comigo. Você matou o meu irmão. E matou minha parceira. E tava querendo matar o meu filho. Consegui acabar com você, filho. Filho, graças a Deus, filho. Mas sua mamãe morreu, filho. Seu titio. Que tragédia que acabou de acontecer. Ah, não. Por que que eu... Eu fui um bobo em deixar vocês dois aqui sozinhos. Ai, que ódio. Oh, meu Deus. Perdi a minha parceira agora. Perdi o meu... O meu irmão. Mas graças a Deus eu não perdi você, filho. Que você é o meu herdeiro. Você é meu tesouro. Papai, nunca mais vai deixar você sozinho. Papai, minha mamãe morreu, papai. Meu titio que estava cuidando de mim também, papai. E agora, papai? Mas você é meu herói, papai. Você conseguiu derrotar aquele monstro, papai. Ele disse pra mim que iria me devorar. Ah, mas você chegou bravamente e conseguiu lutar e derrotar ele, papai. Oh, papai. Ainda bem que eu tenho você pra me proteger. E eu nunca mais quero ficar sozinho. Eu vou sentir muita falta da mamãe. Muita falta do titio também. Oh, papai. Que saudade que eu vou sentir. Papai, não me abandona não. Papai, me proteja pra sempre, tá bom? Pra sempre, filho. Eu irei lhe proteger. Pode contar com o papai aqui. Tirar anossauro rex de espada. Um lendário. Nossa, eu cresci e fiquei igualzinho ao meu papai tiranossauro rex de espada. Nossa, eu sinto muita falta dele. Mas, olha ali. O que está acontecendo ali? Tem um tiranossauro rex. Macho. Machucando muito. A tiranossauro rex fêmea. Meu Deus do céu. Eu preciso ajudar. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Parece ser briga de marido e mulher ali. Mas eu não sei se eu devo me intrometer para defender ela. É covardia. Ele está batendo nela. Isso não pode. Olha pra lá. Será que eu devo ajudar? Pois eu sou o tiranossauro rex de espada. Eu acho que eu vou lutar contra ele para defender ela. Ei, seu tiranossauro rex. Deixe ela em paz. Você está batendo em uma fêmea. Isso é covardia. Então, tome o seu aqui. Eu vou acabar com você. Vou lhe ajudar. Dona tiranossauro rex. Eu vou acabar com ele. Ele vai ver. Eu vou jogar as minhas espadas nele. Para ele ver o que é bom. Pare de bater nela. Tome aqui. Sinta as minhas espadas. Isso aí. Consegui. Pronto. Consegui lhe defender. Prazer. Eu sou o tiranossauro rex de espadas. E eu vim para lhe ajudar. Pois eu vi de longe você sendo agredida pelo seu parceiro. Provavelmente ele era o seu parceiro. Oi. Muito obrigada. Ele ainda chegou a me machucar. Mas graças a você, você conseguiu chegar bem na hora. Ai, olha. Eu acho que você jogou uma espada sua bem minha aqui. Aqui no meu rabo. Olha. Aqui na minha cauda. Mas já saiu já. Ai, meu Deus. Nossa. Acabou me machucando ele. Mas ainda bem que você chegou a tempo. Eu nunca vi um tiranossauro rex de espadas. Mas você parece que foi um anjo que caiu do céu para me ajudar. Muito obrigada mesmo. Ele era o meu ex-parceiro. Mas você conseguiu derrotá-lo. Por nada. Eu não deveria deixar uma dama tão linda apanhando pelo ex-parceiro covarde. Mas agora ele está morto. Você pode viver em paz. Olha, vou lhe falar uma coisa. Eu moro por aqui mesmo. Aqui mesmo é o meu território. E qualquer coisa você pode chamar por mim. Tá ok? Estou indo embora. Ei, seu tiranossauro rex de espada. Espere um pouco. Eu quero agradecer a você com um beijo. Um beijo de amiga mesmo. Tá bom? Por você ter me ajudado. Beijo. Vá com Deus. E então o tiranossauro rex de espada saiu caminhando e pensando no beijo que recebeu da dama tiranossauro rex de espada. E ele foi pensando no beijo e acabou se apaixonando por ela. Mas resolveu seguir a sua viagem. Nossa, aquela tiranossauro rex me deu um beijo tão gostoso. Nossa, ainda bem. Eu ganhei o meu dia hoje. Agora eu vou caçar alimentos, pois estou com muita fome. E no dia seguinte, a dama tiranossauro rex resolveu procurar o tiranossauro rex de espada. Pois ela acabou gostando dele e decidiu se aproximar dele para poder bater um papo. Olha ele ali. Oi, tiranossauro rex. Bom dia. Você está lembrado de mim? Olha, eu decidi vir aqui falar com você, pois eu acabei gostando do seu cavaleirismo comigo ontem. E eu quero perguntar se você é solteiro. Eu quero ficar com você. Opa, nossa. Eu não esperava você aqui novamente. Mas estou muito feliz em vê-la. Eu sou solteiro, sim. E claro que podemos nos conhecer melhor e ficar juntinhos. Eu também gostei de você. Você é muito linda. E depois daquele dia, os dois decidiram ficar junto. E até que um dia, os dois ganharam um filhotinho. E a mamãe, tiranossauro rex, já colocou um ovinho. E eles dois estão muito felizes e ansiosos para a chegada do seu filhote. Mas algo de ruim está prestes a acontecer. Parceiro, o nosso filhote já está prestes a chocar. Por que você não vai buscar algo para comer? Olha, faz o seguinte. Você vai caçar enquanto eu fico aqui protegendo o ovinho. Isso mesmo. Vou ficar aqui protegendo o ovinho enquanto você vai lá buscar comida. Tá bom? É o tempo que ele choca. Eu não vou deixar o meu filhotinho aqui sozinho. Tá bom, parceira. Eu vou. Mas eu também não quero demorar. Não quero deixar vocês dois sozinhos. Eu tenho medo dessa floresta. Mas como eu sou o tiranossauro rex, eu tenho o sangue do meu papai. O tiranossauro rex de espada. Eu herdei ele. Olha, já tem um herbívoro grandão ali e tem muita carne. Vou caçar ele mesmo para ser o alimento do meu filhote. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Outro tiranossauro rex ali. Aquele tiranossauro rex, ele é muito, 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 muito forte. Eu tenho até medo dele. Não dá, não. Não dá para lutar com ele, não. Ele está procurando uma caça. Não vou, não. Ai, meu Deus do céu. E agora? O que vai ser de mim? Eu vou para o outro lado. Mas ele vai me ver e vai rugir. Olha, prontinho. Ele ficou parado. Vou aproveitar para caçar aquele brotossauro. Eu não vou nem chegar perto desse rex. Ele é muito forte. Ele é tão forte que ele paralisa a gente. O poder dele paralisa a gente. Eu vou acabar com esse brotossauro. Não, não vá, não. Tomem aqui o céu. Olha onde tem um teresino. Ai, meu Deus. Os teresinos são herbívoros, mas eles são territoriais também. Ai, seu bronto, bronto. Ele é muito forte, cara. Ai, a cauda dele derruba a gente. Sai, seu teresino. Deixe-me em paz. Ai, meu Deus. Sai daqui, seu teresino. Ai, mas eu vou caçar você também, seu teresino. Eu vou acabar com você. Eu sou o tiranossauro rex de espada. Nossa, o meu filhote está demorando de chocar. Ai, tomara mesmo. É bom que quando o meu parceiro voltar, ele vê o nosso filhote chocando. Vou ficar aqui um pouco na beira do lago. Está muito quente hoje. Muito quente mesmo. Parece que vai chover. E eu estou com muita sede. Mas vou ficar aqui de olho do meu filhote. Nossa. Nossa, consegui chegar até aqui. E já dou de cara com um tiranossauro rex ali na beira do lago. Hum, vou me aproximar dela bem devagarinho. E olha, eu estou vendo aqui um ovo. E parece ser dela. Eu acho que eu vou esperar esse ovo esquentar mais um pouquinho. Enquanto isto, eu vou acabar devorando essa tiranossauro rex. Hum, que delícia. Eu vou conseguir. Tome aqui. Não adianta, rugi. Tome aqui. Só tiranossauro rex. Eu vou conseguir acabar com você. Eu sou a Hidra de três cabeças. Eu quero devorar você. Eu consegui chegar até aqui. Não foi em vão. Eu vim para poder acabar com todas as criaturas dessa floresta. E eu sei que ninguém é mais forte do que eu. Eu vou conseguir acabar com você. Me tome aqui. Sua tiranossauro rex inútil. E eu sei que esse ovo que está aqui é seu. Mas eu vou devorar ele também. Depois que eu conseguir acabar com você. Me tome. E infelizmente, a Hidra de três cabeças consegue ferir a mamãe tiranossauro rex. Mas isso não vai ficar assim, pois tiranossauro rex de espada está chegando bravamente para poder defender a sua parceira. Não, não, minha parceira, não. E a Hidra de três cabeças apareceu para querer dominar a floresta. E isso não vai ficar assim. Não, não. Eu vou acabar com você. Sua Hidra, você machucou a minha parceira. Agora é eu e você. E então a briga começou. O tiranossauro rex de espadas está protegendo a sua parceira que está muito ferida ali no chão. E ele está agora lutando bravamente contra essa Hidra de três cabeças que apareceu para querer devorar a sua parceira. Só que ele está fazendo de tudo para acabar com a vida dessa Hidra de três cabeças. Pois ele é o tiranossauro rex de espada. E ele é muito forte. Ele é o único tiranossauro rex de espada nesta floresta. E ele não desiste. Mesmo assim, ele luta bravamente para poder conseguir acabar com a vida desta Hidra. Pois ela também é muito forte. Ela é um dinossauro mais... um dos dinossauros mais fortes. E ela não desiste também. Ela consegue deixar ele muito ferido. Mas mesmo assim, ele joga suas espadas contra ela para poder feri-la até a morte. E ele não desiste. E continua lutando contra esta Hidra de três cabeças. Será que ele vai conseguir? Vocês acham que sim? Já deixem aí nos comentários se vocês acham que o tiranossauro rex de espada vai conseguir acabar com essa Hidra de três cabeças. E então ele consegue acabar com a Hidra de três cabeças. E defende a sua parceira. Parceira! Oh parceira, você está viva! Ah, maldita Hidra que lhe machucou, parceira! Você está viva! Fala comigo, meu amor! Eu... eu não vou desistir! Eu não vou resistir, não! Eu estou morrendo, meu amor! Por favor, proteja o nosso filhote! Cuide bem dele! Ele já está prestes a chocar! Era o meu sonho ter um filhote com você e eu consegui realizar! Por favor, meu amor, cuide dele! Adeus! E então, infelizmente, a mamãe tiranossauro rex falece. Ela morre! E então, o tiranossauro rex de espada vai ficar com seu filhote cuidando dele. E ele está muito triste! E então, a mamãe tiranossauro rex. 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 Obrigado.